Então, olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês, é nóis? Líma da noite, né? Brincadeira, hein? Curitiba Comedy Club, Curitiba Comedy Club, mais uma vez nós vamos, estamos indo lá Então é isso aí, Curitiba Comedy Club O Matheus Leme, não lembro o número, agora sei onde quer pelo menos, que a última vez eu me perdi Mas estamos indo ali no Curitiba Comedy Club Vamos dar risada, vamos zoar E claro, fazer propaganda do canal, estamos com a nossa camisetinha, Líma da CBA Camiseta custa R$35,00, então quem quiser comenta no vídeo Quem não quiser dá nada, então dá nada Quem quiser ajudar, tem um link ali, doações, partilha de R$0,50, aceitamos doações Doações, 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 pode pagar com cartão de crédito, débito e se quiser depositar na conta, também aceitamos Já que o YouTube não paga nós, aceitamos doações, a partir de R$1,00 Acho que R$1,00 já dá né, R$1,00 já ajuda, tem taxinha lá né tio É foda Antes aqui é direita, aquele dia foi pro outro lado, hoje vamos pro lado certo Meu caralho hein Eu não tava nem correndo muito não véi E ainda com os Luíses ligados Caralho, gelei o rabis ali Luís Alta ajuda véi Escapamento, como que a gente escuta meu escapamento véi Meu escapamento não grita também Piscou, gravou, foi Ah, dessincronismo Inter 2, esse dá voltas hein Um já de felice, não Chiming box Um já de felice 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 O anacéfalo Olha Não sei se vai dar pra vocês verem Que tá escuro Mas tem um andalzão ali Que coisa mais linda na saída da igreja Olha os motoboy Sai no grau motoboy Olha os motoboy Chegando a bagaça Chegamos no Curitiba Comedy Club Vamos lá Inscreva-se no nosso canal Tem o Lima enchendo o teu saco Lá nas lives Daí Cinco hoje Coloca lá naquele cantinho que eu coloquei a última vez Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E aí galera Curitiba-se no Curitiba Comedy Club Acabou o seu hoje Três horas da noite Estamos indo embora Vamos dar uma voltinha Foi bom o show, foi bom Mas preferiria na quarta-feira que eu vim passado Muito melhor Curti mais Um Lima crítico em comédia Seu comédia Seu comédia mesmo Inscreva-se no Curitiba